Os dirigíveis ainda eram muito instáveis e os acidentes se repetiam. Mais do que criatividade e coragem, voar exigia doses generosas de insanidade e Santos Dumont não perdia a pose. Em agosto de 1901, seu dirigível explode ao bater no telhado do Hotel Trocadeiro. Ele escapa ileso, constrói uma nova máquina e, dois meses depois, faz o mesmo percurso contornando a Torre Eiffel e ganhando de quebra o cobiçado Prêmio Deutsch para aeronautas.